Muitas cidades do Brasil foram abertos os chamados hospitais de campanha. Aqui mesmo em São Paulo, houve um grande hospital de campanha no Pacaembu, um maior ainda lá no Iambi, que é um complexo de exposições do Brasil, e teve outros também. Mas o fato é que isso foi tudo desmontado mais ou menos em setembro, em outubro, novembro, depois da eleição, eles desmontaram tudo e acho que não contavam com a possibilidade de voltar novamente essa pandemia. E aí o resultado é que agora não tem o hospital de campanha e nem sequer reabriram leitos que estavam fechados. O Bolsonaro está pegando essa ideia, esse fato do fechamento dos hospitais de campanha e está acusando os governadores e os prefeitos de responsáveis pela pandemia. Porque ele fala, não, o que vocês fizeram com esse dinheiro? Onde vocês gastaram esse dinheiro? Eu mandei o dinheiro, mas vocês não gastaram direito. E ao mesmo tempo, ele culpa também os governadores e os prefeitos por terem implantado aí os esquemas de quarentena, fechamento do comércio, e que isso está levando à crise econômica, ao desemprego, à fome e à miséria. Então, ele joga toda a culpa sobre os governadores e prefeitos, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Então, ele está criando uma narrativa, uma narrativa que tira a culpa dele, porque ele já viu que o desastre é amplo, geral e restrito. Então, o que vocês fizeram? Então, o que vocês fizeram? O que é isso?